Olá, pessoal! Aqui é Elis Angela, Ateliê Costurista de Elis. Vou mostrar uma dica super importante pra vocês conseguirem costurar aí plástico, tecido sintético na sua máquina doméstica. Pra quem não tem aí o calcador de teflon, ou então, aqueles outros de plástico. Você vai pegar aí essas fitas, que geralmente você usa pra encapar quando você vai fazer algum reparo na rede elétrica da sua casa. Então, você pega aí a fita, tira dois pedaços, um pedaço menor e o outro aqui. Esse pedaço aqui, você vai dividir ele ao meio, desse jeito aqui. Aí, você vai na sua máquina e pega aqui o pé calcador. Você coloca um pedaço da fita de um lado e o outro pedaço da fita aqui do outro lado. Essas dicas ajudam muito na hora do sufoco, que você precisa fazer aí algum reparo rápido na sua casa. Depois, você pega o outro pedaço de fita e coloca aqui na parte superior. Lembrando que você não pode impedir aqui a passagem da agulha, tá? Depois que você fez isso, você coloca o seu pé calcador aqui de volta na máquina. Desce aí. Pronto. Passa a linha. E agora, é só você costurar. Aqui, eu vou costurar esse pedaço de plástico. E ele vai deslizar tranquilamente na máquina. Aí, aqui, pessoal, costurei. É uma dica simples que ajuda muito aí nas horas de sufoco no seu ateliê. Espero que tenham gostado. Lembrem de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E até o próximo passo a passo. E aí E aí